DJ Crisinho Esse sim faz a festa Deus tá escrevendo sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, pra te fazer crescer Deus pensou em todas as detalhes da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora? Será o livro de você cantar? O hino de vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dá glória, glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Para lugar a alegria que te espera Persevera Ele não vai parar Além do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dá glória, glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Para lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar Além do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente ele poderá falar O escritor Tá escrevendo A sua história Somente ele vai dizer o dia e a hora Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dá glória, glória Não te preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Para lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar Além do Senhor é pra continuar E não vai parar 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 E não vai parar